É hora de matéria por aqui no Feminíssima e hoje respondendo as perguntinhas de vocês. Eu estou aqui com a Sônia e com a Karen que vão nos responder as dúvidas. Gente, como guardar o medicamento? Aonde guardar o medicamento? Todo mundo nos faz essa pergunta, né? E o pessoal acha, ah, então vou guardar na cozinha, vou guardar no banheiro. E são dois lugares que não são adequados, né, Karen? Sim. A cozinha, porque troca muito de temperatura, ela chega a esquentar. E a pessoa também acha que, às vezes, por tomar geralmente perto do café, que é guardar na cozinha perto de... É, a gente tem esse hábito, né, de querer guardar na cozinha pra lembrar pra tomar, mas tá totalmente errado. Porque na cozinha tem a variação de temperatura do fogão, acende fogão, né? A temperatura é mais quente da cozinha, geralmente. A gente ferve água e umidifica toda a cozinha. Então a gente guarda tudo errado. Ou o banheiro tem a questão do vapor, né? Exatamente, também é a questão do vapor, da umidade, né? Então são dois lugares que não são adequados de guarda de medicamento. Porque o medicamento, ele deve estar sempre numa temperatura entre 20 e 25 graus. O ideal é que ele esteja sempre constante pra poder manter aquela qualidade. Outro medicamento tem que ter cuidado, Carmen. Eu sempre, eu que amo a homeopatia, o homeopático não pode estar perto de televisão, de telefone, de micro, de celular. Então o pessoal tem mania de botar na bolsa junto com o celular, totalmente fora. E eu trouxe uma coisa bem legal, assim, que nós temos lá também. Que o ideal, Carmen, é sempre a gente preparar a semana com o medicamento, tá? Então o ideal é que a gente tenha aquelas caixinhas. Claro. Que a gente tenha as caixinhas de guarda de medicamentos, né? E aqui, por exemplo, aqui, nesse aqui que a gente tem na farmácia, tem por dias e tem por turnos. Então, a pessoa já prepara aquela semana e sabe se tomou, se não. Tá, então eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta que eu sei que tem aí. Que é se eu posso dividir a cápsula. Abrir a cápsula ou partir o comprimido? Essa é outra pergunta. Essa é a nossa próxima pergunta. Partir o comprimido, a gente não deve partir nunca, tá? Porque tu nunca sabe aonde tá realmente o medicamento, a porção do medicamento naquele comprimido, tá? Já tem vários estudos. Além de que quando tu vai partir o comprimido, ele esfarela um pouquinho. Sim. Então tu tá perdendo um pouco do medicamento. Ou ele não conseguiu partir certinho. Claro. Né? Então a pessoa, principalmente assim, vou dar um exemplo, ó. Suponhamos o remédio da pressão. Se ele não tá partido certo, a tua pressão vai oscilar também. Claro. E é muito comum, né? Existe até o... O negócio tem pra partir totalmente errado. E tem comprimidos, Carmen, que são revestidos. Sim. E é pra passar pelo suco gástrico ileso e só abrir no intestino. Claro. Se tu abriu ele no meio ou partiu... Ele perdeu o efeito. É nada. Tu destruiu o medicamento, porque ele vai passar no estômago. Com a acidez do estômago, vai alterar o medicamento. Vai ser uma cápsula, então, nem se fala, não é? Exatamente. Então, assim, a cápsula, ela pode ser revestida pra ela passar no estômago e não sofrer alteração, né? Ou ela é uma cápsula que ela deve abrir realmente no estômago. Mas tem uma coisa, perguntem pra gente se pode abrir a cápsula ou não, tá? Porque tem cápsulas que tu pode abrir, porque às vezes até o efeito durante a passagem do suco gástrico... No esôfago. No esôfago e também na saliva. É importante que ela abra e passa nessa... Dá pra tomar a medicação com leite, gurias. Isso é uma coisa muito comum também, né? Essa é uma... Tem medicamentos que não se pode tomar com leite e tem medicamentos que a gente pode tomar com leite. Dá, mas tu diz, tomar com leite na hora de ingerir ou, por exemplo, eu tô tomando café da manhã, terminei, vou tomar o meu remédio com água, mas eu tomei leite. Alguns medicamentos podem, outros não podem. O ideal sempre, pra qualquer medicamento, é tomar com água. Outra coisa que eu sempre digo, que o pessoal tem mania, às vezes, se o comprimidinho é pequenininho, botar na boca e vai ser água. Não. Precisa tomar água sempre, cara. Tá. Por quê? Porque ele tem que descer certinho. Claro. Ele precisa da água pra levar ele de uma maneira... Eu posso até contar uma coisa. Eu fiz comigo algo totalmente errado e me criou uma úlcera de esôfago. Então, olha como é importante. Imagina tu. Acabei gerando uma úlcera. Sabendo? Imagina a gente que não sabe. Acabei gerando. Por isso, foram as perguntas que a gente achou interessantes. Claro. Não, só saiba que precisa da água. Cuidado. Todo medicamento deve ser ingerido com água. E assim, ó, gente, assim como as meninas estão respondendo pra nós, elas que respondem por WhatsApp gentilmente pra vocês, não é? Porque a Matéria Pura tem como propósito informar os seus clientes com toda a segurança e toda a responsabilidade. Gurias, super obrigada por hoje. E na semana que vem tem mais Matéria Pura pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.